MÚSICA 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 Na noite de São Paulo, na noite de São João, não está com o sol em trás. O que é que sempre estás? Pois não, não é lá. Santo Tomre já se encontrou, o São Pedro está a se acertar. São João, São João, São João, está calmo, para eu cantar. Santo Tomre já se encontrou, o São Pedro está a se acertar. São João, São João, São João, está calmo, para eu cantar. E aí, toma! Aplausos